E aí, Dona Santa, beleza? Beleza! Tudo legal? Tudo legal! O que é que o nosso público vai ver hoje, Dona Santa? A florada da flor de maio. E como é que vai ser a metodologia, Dona Santa? O senhor faz as perguntas e eu respondo. Eu vou fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem e deixa aqui no nosso canal, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Sim. Manda para a gente pelo zap zap ou pergunta para nós na rua, né, Dona Santa? Isso, isso. Mas antes de começar o vídeo, a senhora disse para mim que queria fazer um convite para os nossos amigos e amigas. Sim, eu quero convidar os nossos amigos para ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e compartilhar também os nossos vídeos. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, no YouTube, nesse botãozinho vermelho que está ali embaixo, né, Dona Santa? Isso. E acione o sininho para receber notificações de novas postagens, porque a gente quer que o canal cresça. Isso. E muitas vezes o próprio YouTube tira e desinscreve as pessoas. Sim. Então ajudem o canal a ter um crescimento legal. A gente ensina jardinagem amadora na horta, no Palmar e no Jardim. Sim. Com a Dona Santa, com o Altamir, com o Rafa, com a Lola, né? Isso. E a gente quer mostrar as coisas para vocês. E hoje nós vamos falar sobre essa maravilha que a Dona Santa cultiva aqui no cantinho dela, que é a flor de maio. Vamos falar um pouco sobre a flor de maio, Dona Santa? Vamos. Como é que é essa flor em termos de cores, Dona Santa? Existem flores de maio de várias cores? Então, existem, é de várias cores. Essa cor aqui é uma cor salmão, né? Existe a vermelha, a branca, né? A lilás também, eu já tive, né, a lilás. Então são várias cores. E ela é a flor de maio porque ela floresce no mês de maio? É por isso? Isso. Sempre no mês de maio. Às vezes pode retardar um pouquinho, né? No caso, eu tenho delas também que está começando a florescer agora. No final de maio, início de junho. Mas a maioria é no mês de maio. Nós estamos no dia 19 de maio de 2022. Isso. Dona Santa, o nosso vídeo sobre a flor de maio é um dos que mais fez sucesso aqui no canal. Um que a senhora ensinou a plantar. Sim. A senhora fez a mudinha. Agora a gente está mostrando como é que eles ficaram. E são três vasos que tem aqui? São três. Muito lindos. Olha só. Esse aqui. Esse dá um encanto, né? Esse floresceu muito mesmo. Dona Santa, quantos anos essas flores estão aí, dona Santa? É, tem três anos já. Três anos? Três anos. E já floresceu os três anos seguidos? Todos os anos, no mês de maio, floresce. E essa aqui ainda vai florescer mais? É, essa é um pouco mais nova, né? Mas ela já está aqui com bastante botão, está vendo? Certo. E já está florescendo. E a próxima pergunta que eu vou fazer, como é que faz muda de flor de maio? Dona Santa, dá para a gente ver através desse vaso aí como é que faz a muda? Sim. É muito simples, é fácil, né? Não tem segredo nenhum. Como eu estou aqui, né? Com esse galho na mão, eu posso tirar ele aqui nesse pezinho e já fazer uma mudinha. Faz quando terminar a florada? Isso. E posso também tirar aqui. Eu procuro sempre os galhinhos mais velhos, né? Posso também retirar aqui. Basta um toquezinho e ele já se desprende. Então é muito fácil de fazer por divisão de tolceiras? Isso. Ou por estaquia? Isso, por galhinhos. É muito fácil. E aí põe na terra? E deu uma terra bem adubada, uma terra boa. É isso que eu ia perguntar. Isso. Tem segredo para a terra, o tipo de terra que a flor de maio gosta, Dona Santa? Então, eu uso uma terra bem adubada, uma terra boa, né? Uma terra com bastante nutrientes. Terra rica em compostos orgânicos, então. Isso, isso, isso. A terra adubada do Altamir serve para isso? É excelente. Esse aqui, por exemplo, está na terra adubada que o Altamir fez, né? Então, por isso que eu tenho essa lindeza aqui. A terra orgânica do Jardineiro Amador. É ótimo, é excelente. Vamos falar agora um pouquinho, Dona Santa, sobre a drenagem e o vaso. Pode plantar. Como é que tem que ser esse vaso aí? Então, pode ser em qualquer vaso, né? Pode ser um vaso de plástico, pode ser o vaso de barro. É excelente. O que muda é, tem que ter uma boa drenagem, né? E também a terra, no que eu falei, né? Tem que ser uma terra boa. A terra... Desculpa, Dona Santa. Pode falar. A terra turbinada do Jardineiro Amador, se a senhora concordar, eu vou dar uma dica de como é que faz. Sim. São quatro pasadas de terra de jardim peneirada. Isso. Uma pasada de esterco de galinha curtido. Sim. E uma pasada de areia. Isso. Peneira tudo, deixa curtir uns quatro meses. Sim. E bota no vaso. Isso, e coloca no vaso. Então, é essa terra que eu uso e tenho esse resultado que vocês estão vendo aqui. E o vaso tem que ser bem drenado? Bem drenado. Eu coloco aí, eu dreno mais ou menos uns três dedos, né, de drenação, com pedrinhas. Ah, bota pedrinha. Sim, aham. A senhora também me falou que às vezes usa carvão, isopor... Isso, pode ser, né? E brita. Pode ser brita, pode ser carvão, pode ser isopor. Meu Deus, como tá lindo isso, né, Dona Santa? Fala a verdade, né? Tá maravilhoso, maravilhoso. E ainda tá saindo mais botão, olha aqui, ó. Tá vendo? Ainda tem botãozinhos aqui nesse meio, olha. E quanto tempo, Dona Santa, essas flores ainda vão durar? Quantos meses? Ah, ela dura muito, né? Ela dura em torno de mais dois meses. Poxa, que... As que já estão abertas, né? Certo. No caso, vão abrindo mais, olha. Aqui é só botão, olha. Só botão, só botão. Que coisa mais linda. E outra pergunta que eu quero fazer. Quem não tiver um vaso pode plantar num toco, por exemplo? Pode plantar num toquinho também. É? Não tem problema. E no chão, Dona Santa? Não, no chão não recomendo, né? Porque assim, pra começar, ela tem que ter um lugar pendurado pra ela cair, né? Ah, por causa... Porque essa é a beleza, né? Ela cai. Eu prefiro um vazinho suspenso. E ela atrai pássaros, borboletas e abelhas, Dona Santa? Olha, é bem pouco assim. Não é muito, não. O beija-flor gosta dela. Ah, então vem beija-flor aí. Aqui, beijando elas. E a iluminação? A iluminação, ela gosta de uma boa iluminação, mas não gosta de sol direto. Então plantar em lugar onde tem uma boa iluminação. Isso. Mas que não tenha sol direto. Isso, como nesse caso aqui, tá vendo? Tem uma iluminação ótima, mas não tem um sol direto. Aqui é um corredor, eu vou dar um takezinho pra lá, ó. É um corredor que pega o sol da manhã aqui, Dona Santa. Isso, pega o sol da manhã. E da tarde, não. Da tarde, não. É, o sol da tarde tá se pondo lá, assim, ó. Vou dar um takezinho pra você ver aí, ó. Tá se pondo no outro lado. Então aqui pega o sol da manhã. E as regas? Ela gosta de água? Ela gosta. Ela gosta de água. Eu rego ela em torno de três vezes por semana. Rega com três vezes por semana. Isso. E a adubação, Dona Santa, precisa de adubação forte? Olha, não precisa de adubação forte. Porém, eu uso, né, o bocache e o seis em um. Certo. Né, esses são os substratos, os adubos que me acompanham, né. A cada trinta dias eu faço essa adubação. Que quantidade a senhora bota de bocache de seis em um aí? É, eu coloco uma colher de bocache e uma colher do adubo seis em um. Colher de sopa? Isso. Deixa eu falar um pouquinho do bocache pro pessoal entender o que que é. Sim. O bocache é um adubo orgânico. Sim. Feito de micro-organismos vivos. Então, é um composto japonês. É uma fórmula muito eficiente que a gente coloca na terra dos vasos ou dos canteiros. Sim. E ela se decompõe em aqueles micro-organismos, como se fosse o trabalho da minhoca, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Isso. E aqueles micro-organismos soltam todos os nutrientes que as plantas precisam. Isso. E a dona Santa usa junto o substrato fertilizante seis em um, que é um fertilizante orgânico que tem seis nutrientes num produto só. Isso. E que também é de fermentação, por isso precisa misturar com a terra, né, dona Santa? Isso, isso. É, no caso aí eu misturo com a terra, né, porque senão ele tem um cheirinho forte. Tem cheiro forte. Mas é dos componentes dele mesmo. Então, se a gente misturar bem na terra e tampar ali o adubo, então aí não tem cheiro. Então, a senhora usa aí. Mas quem não tiver adubo, se tiver uma terra orgânica, tá valendo também, né? Isso, isso. Poxa, que maravilha que ficaram os seus vasos com flor de maio nesse maio de 2022. Então, aprendemos como fazer mudas, regas, o tipo de terra, o tipo de vaso. Ficou muito lindo isso, né? Sim. A insolação, ela adoece fácil, dona Santa? Não, não, ela é uma planta que não dá muito trabalho, ela não adoece. Não adoece? Não. E ela fica, fica, os galhos ficam amarelados, tem que fazer limpeza? É, assim, ó, eu faço a limpeza, né, quando tem uns galhinhos velhos, quando tá meio amarelado, né, assim, sequinho. Aí eu retiro, eu faço a limpeza quase que semanalmente, assim. Você ia dar uma passadinha? Isso. Mas sem perder muito tempo, né? Sem perder muito tempo, ela não dá muito trabalho. E nesse aqui veio uma avenca sozinha aí, é? Então, isso aqui, ó, tô vendo ela nascer, tá vendo, ó. Dona Santa, e quem quiser comprar os produtos do Jardineiro Amador? O bocache milagroso, quem quiser comprar vasos, o fertilizante seis em um, inseticidas, vai aonde? Isso, tá lá a venda no nosso canal, né, no site do Jardineiro Amador, e também pelo nosso telefone WhatsApp. Então, o site é www.jardineiroamador.com.br, é uma loja de artigos para jardinagem. Isso. Nós entregamos no Brasil inteiro. E o Zap Zap é 47996520019. Nós vendemos plantas, Dona Santa? Não, nós não vendemos plantas, nós só vendemos vasos, substrato, sementes, né? Então, entra lá e vê todos os produtos que nós vendemos. Tudo que você precisa para praticar jardinagem amadora, para ter uma horta, um pomar e um jardim. Não precisa de muita sofisticação, né, Dona Santa? Não, não precisa. Num cantinho aqui, a Dona Santa tem... Isso. Olha só que maravilha que esse cantinho aqui, onde ela cultiva a flor de maio. Dona Santa, muito obrigado. Parabéns. Está maravilhosa a sua plantação de flor de maio com esses vasos. E eu quero agradecer a senhora. E quero pedir para as pessoas deixar um comentário aí. Isso. Dizendo o que acharam, né? Isso. Falam para a gente o que vocês acharam, né, da minha flor de maio. Qual a cor que vocês têm, né? E vamos interagir ali. A gente vai responder com o maior carinho. Tem uma coisa que a Dona Santa adora. Ela sempre veio falar comigo. Lombardi, mandaram, fizeram um comentário dizendo que estão assistindo lá do Acre. Sim. Lá de Minas Gerais. É muito bom. Lá do Maranhão. Então digam o nome da cidade onde vocês estão, para a gente saber onde é que os nossos vídeos estão chegando. Esse é por acaso. E se estiverem fora do Brasil, díganos também. Espanhol ou inglês ou outra língua. Sim. Não é, Dona Santa? É verdade. O meu espanhol tomou vergonha, né? Obrigado, Dona Santa. Obrigada, pessoas. Um abraço. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Tchau, pessoal. Um abraço.